É teu beijo, minha voz quer cantar Não queria não mais pensar Mas toda hora você vem me atormentar Você quer me abraçar E a saudade vem faltar Me inspirar de paixão Com esse jeito seu Mas leva a minha felicidade Quando sair sem avisar Meu desejo é teu beijo Minha voz quer cantar Não queria não mais pensar Mas toda hora você vem me atormentar Você quer me abraçar E essa saudade vem faltar Me inspirar de paixão Com esse jeito seu Mas leva a minha felicidade Quando vai sem avisar A minha razão Pede pro meu coração Te abandonar Pede pro meu coração Te abandonar Você quer me abraçar E a saudade vem faltar E a saudade vem faltar Me inspirar de paixão Com esse jeito seu Com esse jeito seu Mas leva a minha felicidade Mas leva a minha felicidade Mas leva a minha felicidade